A safra de grãos 2016-2017 deve ser a maior da história do país. É isso que mostra levantamento feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em outubro, que indica que a produção pode variar entre 210,9 e 215 milhões de toneladas no período. O crescimento pode chegar a 15% em relação à safra anterior. Para a Conab e para o Ministério da Agricultura, esse aumento previsto para a produção de grãos é resultado de vários fatores. A primeira competência do nosso produtor é realmente avançar mesmo em épocas de crise e também o fator climático que é bastante positivo nesse ano e as ações do governo federal, dando segurança e crédito, principalmente no custeio, andando e disponibilizando recursos no momento certo. A área plantada no país também deve aumentar, cerca de 2% em relação à safra anterior. Mas o crescimento da produção se dá principalmente pela maior produtividade, provocada por fatores como incorporação de tecnologias. Uma safra importante, principalmente porque ela recupera a produção de arroz, aumenta a produção de feijão, traz uma informação de trigo muito boa. Isso quer dizer alimentos. Isso quer dizer que nós vamos ter uma safra que vai trazer maior segurança alimentar, preços melhores para o consumidor. Eu acho que esse é o grande resultado da safra. O agronegócio vai ser a grande força para a retomada da economia no Brasil.